Olá galera do Youtube, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um vídeo de Minecraft Não fui eu O jogo que quebrou tudo Não fui eu Foi você que quebrou Então galera, bora tirar essa câmera E botar no Game Mode Zero Eu tô no Game Mode Zero Que que isso aqui? Tá galera, destruiu tudo SoloDropper Trofe 1 Pera aí Que isso? Bando Lever Rain Vamos apertar? Vem cá Flip was here Eu voltei Eu voltei Voltei pra cá Eu não Deixa eu ficar batendo e volto Vem, eu sou de medo Tapeta Set your spawpoint Aqui Esse é o dropper 1 Vai Eu não morri Eu vou nessa Eu tô no criativo Que? Eu tô no criativo A tua não me bate Consegui Falou Consegui Velho Nesse baú tem Areia Eu vou juntar Deixa eu ver Deixa eu ver o que tá escrito Grab the sand and put in Melhor apertado Roll the next level 2 Eu fui Eu também fui Bora pro próximo Chave? Level 2 O que eu tenho que fazer? Só arrem aqui Que eu tenho Vou pegar ela Ah, 100K Parei Moço do Aqui tem vários levels Pronto Abriu Consegui abrir Eu botei a chave Eu tinha a chave Eu peguei lá Meu Deus Vai lá Nossa Eu não morri Eu não morri Tu não morreu Eu não morri Ai Ai meu Deus Vem aqui Papá Bum Tu morreu? Não Droga Não Eu nunca quase Cai na água Galera Galera Eu tô doido Tô doido Ai não Morri 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 Agora eu vou por lá Hein Consegui Que cagada Que cagada Tu é muito cagão Eu consegui Tu é muito cagão Eu consegui Tu é muito cagão Ô tô Boa chave Pegou uma chave Aê Cadê Cadê Deixa eu ver Deixa eu ver Droga pra mim Pra eu ver o que é Não Tem duas Tem duas Peguei Tchau Eu já fui Cadê o level 3 Deixa eu procurar Tá aqui Tá aqui Ó Aqui 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 Deixa eu ver Deixa eu ver se é o level 3 Deixa eu ler Não Esse é o 4 Esse é o 4 Esse é o 4 Esse aqui é o 3 Deixa eu ver Esse aqui é o 3 3 É Abri Pera aí Vou botar a outra aqui Bora Eu ia te bater É cocô Eu até estava privada Que nojo É cocô Você já pulou? Eu não Nossa eu quase consegui Que nojo É cocô Eu odeio cocô Droga Quase fui pro level 2 Sério? Quase eu caí no level 2 Obrigado Nossa eu quase consegui atuar Não era você me bater Era assim Era assim Não Mãe Atua vai lá dentro Vai lá dentro Não vai você Não vai você Não vou fechar as portas Fechei Fechei a porta Não é pra você As portas se abrem pra você Não é que você vai me trancar Pera aí Não Não vou te trancar não Prometo Vai Ó vou ficar aqui longe Ó vou ficar aqui longe Não Eu sei que você vai me trancar Não vou Eu juro Tu vai te trancar aí Nem Tá muito bom Eu te tranco Não Finalmente que encontrei Meu nobre mestre Meu nobre mestre Atua abre Por favor Por favor Abre Deixa eu pular Atua vamos pulsar Quase Eu vi Ela não é água Diogo Diogo lá não é água É sério? É cocô Não Diogo Lá no final Não tem água Lá no final Não tem água É lápis lá azul Tem um pouquinho De água Tem só um pouquinho De água Nossa você quase conseguiu Cheguei muito Falou O que que eu faço? Ai morri Velho que difícil é esse hein Está muito difícil Vai Ah não Eu te ensinei Não Você me atrapalhou Ai morri 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 É uma privada É uma privada É uma privada Eu morri De uma privada De uma privada Eu te empurrei Eu te empurrei Eu te odeio Eu te odeio Te odeio Esculpa Tá vamos lá Peraí Sai o cocô novo Sabia que ia morrer Tu Peraí Peraí Deixa eu fazer uma coisa Não me mata Tem um pouquinho Ah que eu morri Ah que eu morri Nossa Arthur Arthur Sai do lado Do cocô grande Sabe Arthur Sabe qual 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 Que eu morri Arthur Sabe qual Qual Que eu morri Consegui Sério Não Consegui chegar aqui Consegui ficar aqui vivo Ah não Arthur Por que você não bota isso pra mim Meu Deus Por que Puta Botar o que Isso que você tem Por que Ah tá Eu não ouvi Nem ouvi isso Vou dar barra aqui Effect clear Isso Pegar a chave Peguei Pronto Você muda pra mim Aqui Diogo Tô aqui Valeu Tô morrendo Pronto Aqui ó Nível 4 Bora subir Nossa é Subi Oh Olha o buraquinho 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 Para Tu caiu Eu morri Tu caiu Morri Eu morri Que que é Pula Morreu Eu morri já Esse aqui é difícil Arthur vai lá Vai lá Tem um plano Tem um plano Tem um plano Vai lá Tem um plano Planagero Vai lá Não me bate Eu tenho um plano Tá Eu sabia que tu ia me bater Sabia que tu ia me bater Vai embora daqui Sai do mapa Pula Pula logo Pula logo Arthur não me bate Tá Deixa eu ver se você não me bater Travou aqui Pula Pula Placa Tô muito travado Galer Eu morri Galera esse vídeo não vai ficar numa parte 2 Ô Arthur Essa fase aqui é É o que? Passa o bom Ô Arthur Vem cá O que eu botei? Três Placa Tava comigo Tchau Joguei a placa fora Quase consegui Conseguiu? Mais um Eu vi lá embaixo Lá embaixo tem Uma linha de água Mas tem muita por causa É muito difícil Ai morri Mano boneco não voa Você não pode mais ver minha teta Então você conseguiu? Aqui Atul quem pulou? Você Eu vou ficar aqui na escada Só olhando Pula logo Eu tenho um plano Vaz Vaz que eu tenho um plano Vaz que eu tenho um plano Você tá mais perto do buraco Tá mais perto do buraco Vaz Vai Vai Nossa Atul saquei Saquei Também saquei O que? Cai aqui Corre aqui Você conseguiu? Atul você conseguiu? Socorro Socorro Aqui Aqui Atul Atul bota pra mim Eu não sei como eu consegui essa poção Atul vem cá Vem cá Eu não sei como eu consegui essa poção Vem cá Não Vem Não quero Eu tô passando Eu tô passando Eu não quero mais nada Tô nem aí mais Eu vou passar Passei Eu tô jogando na hora Eu passei Eu passei Olha a saída Cadê? Onde é que é pra ir aqui? Atul volta a poção Jogo Pra Que poção? Eu não sei Botar essa poção Eu não sei Eu boto alguma coisa Não botei Tem uma Um troféu Aqui ó Easy Trofe Atul abre alguma coisa Eu não vou pular coisa nenhuma Galera Nosso primeiro troféu Só do troféu É isso A sua bunda Outro A gente tá em qual? A gente tá no 4 A gente já passou no 4 Agora Você pegou alguma chave? Alguma alavanca? Section Eu tô aqui Eu tô aqui ó É esse aqui ó O 5 É o 5 Mas eu tô com a chave Me dá uma aí Me dá uma aí Só tem uma Só? Olha esses bolha Olha esses bolhas Você tá com poção Tô Tá Tô vendo algumas bolhas Bolha Não tô vendo nada Tô vendo algumas bolhas Você tá com poção? Que ratinho fofo Que? Ratinho fofo Ai eu morri Galera Conseguimos o nosso troféu do fácil Já Agora a gente vai pro médio Velho Galera Isso é impossível Daqui a pouco Eu vou comer maçã dourada Na moral Tô com vontade De comer maçã dourada Pra nunca mais morrer Não pode Arthur Tô com vontade Arthur você me dá uma O que você fez? Eu te bati Arthur Não me mate não Por que? Eu vou sair do mapa Tá bom Eu morri Tu morreu? Morri Arthur como morre de novo Eu vou sair do mapa Tá bom Tô nem ligando Vou por aqui Bá 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 Não me faça Bá 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 Não Não Música Arthur Conceita dentro dele Tem uns ossos dele Eu sei Os órgãos É osso Tem osso e órgão Osso e órgão Arthur não beba de novo Então galera O vídeo tá ficando por aqui Se vocês gostaram Deixem like pra caramba Diogo 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 Pera aí Pula aqui no um Aqui no dois Pula aqui Só pra mostrar uma coisa pra galera Um pouquinho Não Diogo Vem cá Morre Pula ali no dois Aqui Pula aqui Aqui Vai Pula Vai Pula Galera Ele morreu Pra vocês Deixar like Né Diogo Eu também morri Galera Eu te matei Morrei pra vocês Deixar like Vocês tem que deixar Muito like Nesse vídeo Nossa Cai pertinho Falou gatinho Gatinho Quase entrei Galera Tchau Quase entrei Galera Eu vou contar um segredo Diogo Não tem canal Eu ouvi Tchau Eu ouvi